O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, viaja nesta semana, quarta-feira, para a Argentina, para um encontro com o presidente Alberto Fernandes. Na pauta, assuntos relacionados à fronteira e à importação de gás argentino. É sobre esse e outros assuntos que a gente recebe ao vivo o governador Eduardo Leite, aqui na redação da CNN Brasil. Governador, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui em São Paulo conosco. É claro que a gente vai detalhar um pouco mais sua agenda na Argentina, mas eu começo essa nossa conversa com o seu recente embate com o ex-deputado Jean Wyllys. O senhor decidiu entrar com uma ação contra Jean Wyllys, acusando-o de homofobia, quando ele atacou, e acho que a palavra é exatamente essa, atacou o senhor pela sua posição de manter as escolas cívico-militares. Eu pergunto, claro, como é que o senhor está depois daquela discussão na internet, que já tem o quê? Dez dias. Mas também o que levou o senhor a decidir manter as escolas? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, é importante dizer que eu não quero fazer desta ação que está sendo promovida em relação ao deputado Jean Wyllys, ao ex-deputado Jean Wyllys, um embate político. Vocês não vão encontrar manifestações minhas ofendendo, atacando, qualificando ou desqualificando o ex-deputado nas suas ações. Eu respeito as divergências que ele tenha de visões diferentes de mundo, de entendimento diferente sobre como devam ser determinadas políticas públicas. Enfim, não é isso que está aqui em questão. O ponto objetivo é que, numa manifestação dele na internet, ele fez uma insinuação, na verdade, um ataque frontal, dizendo que uma decisão de caráter político-administrativa que nós fizemos no Rio Grande do Sul tem um objetivo, um motivador, por conta da minha orientação sexual e até por conta de supostas preferências sexuais, o que é, até entendo, um desserviço à causa pela qual trabalhamos. Ele, eu entendo que trabalhe por esta causa e eu também, como homossexuais, que deve ser pela tolerância, pela igualdade, pelo respeito, atrelar qualquer coisa a uma outra pessoa por conta da sua orientação sexual é um desserviço à causa do respeito e da igualdade. Então, foi por isso que eu, na verdade, nem promovo a ação. Eu fiz uma representação ao Ministério Público para que o Ministério Público tome as providências que entender cabíveis. Não é uma ação promovida por mim na Justiça, não estou procurando indenização, não estou procurando qualquer tipo de vantagem. Levei ao Ministério Público para que ele, analisando o caso, dê os desdobramentos e faça cumprir o que a lei determina em relação a uma manifestação que, a meu ver, e de muita gente, foi preconceituosa. Eu lamento e espero que isso possa ser dado consequência para que sirva de exemplo para qualquer pessoa, de qualquer origem, de qualquer bandeira partidária, seja da esquerda ou seja da direita, de que manifestações preconceituosas não podem acontecer. Sobre as escolas cívico-militares, Márcio, eu não entendo que as escolas cívico-militares sejam a solução para a educação. Eu não entendo que elas sejam possíveis, inclusive, de serem replicadas em escala, porque têm um custo mais elevado e, certamente, não é o caminho para a educação. Mas elas também não são um problema. Elas podem, em situações muito específicas, ser uma alternativa para um modelo de escola em determinadas circunstâncias, em determinados contextos. É importante lembrar aqui que a gente não está falando de escolas que preparem tropas militares. São escolas em que professores, que são professores como em qualquer outra escola, professores civis, com toda a formação, como professores para dar aulas, e que têm uma presença, sim, de monitores militares, que acompanham, que têm uma outra rotina, mas que essa implementação da escola cívico-militar passa pelo entendimento da própria comunidade escolar. Não se impõe a nenhuma escola se tornar uma escola cívico-militar. O governo não determina que se implemente determinado tipo de funcionamento com militares. É sempre com participação da comunidade, da sociedade, do município, no entendimento de que pode ser uma alternativa. Então, eu não acho que as escolas cívico-militares sejam a solução, mas também acho que elas não são o problema. E todo esse embate que se tem feito em cima das escolas cívico-militares acabam fazendo com que a narrativa seja conduzida para um lado ou para o outro, fugindo daquilo que realmente deve ser a nossa discussão sobre estratégias para melhorar a educação brasileira, ter melhor condições de aprendizagem, e assim a gente poder formar os nossos alunos para o futuro. E é legítimo que tenha uma parcela, uma parte da população que entenda que é adequado e apropriado e que possam ter essa alternativa para os seus filhos. É isso que eu defendo. Governador, antes de jogar a nossa entrevista para os nossos analistas participarem também, fazendo perguntas para o senhor, pergunta, afinal de contas, sobre a viagem à Argentina. Agora sim, que encontro será esse com Alberto Fernandes? O que mais vai ser discutido por lá? Bom, o Rio Grande do Sul tem divisa com apenas um estado brasileiro, que é o estado de Santa Catarina. E temos com dois países fronteiras, que são Uruguai e Argentina. Para nós é estratégico no Rio Grande do Sul a relação com os nossos países vizinhos ao Brasil, que são Uruguai e Argentina, e até por uma ligação cultural e econômica nas vocações que têm os nossos países. Então, eu vou à Argentina para bem mais do que agendas com o presidente, claro que a agenda com o presidente que nós estamos ainda aí finalizando para agendar, para ajustar o horário, é super importante, a mais importante delas. Mas porque, vou dar um exemplo, a gente tem, inclusive, o Brasil discutindo com a Argentina recursos a serem alcançados para a Argentina, através do BNDES, para o gasoduto de vaca muerta. E o que nós trabalhamos e lutamos é para que os caminhos desses gasodutos sejam os que levam até o Rio Grande do Sul para, aqui, conectar com os gasodutos brasileiros e, assim, fazer chegar esse gás através do Rio Grande do Sul. Além de tratar sobre conexões aí em ações para tecnologia, inovação, entre as nossas universidades, o Rio Grande do Sul se destaca em inovação entre os estados brasileiros e pelos parques tecnológicos que temos, os grandes eventos de tecnologia que nós temos e, também, pelo agronegócio. É uma área em que nós somos, também, muito próximos à Argentina e, como eles estão realizando a feira para o agronegócio, que é a Feira de Palermo, nós vamos estar lá presentes, também, levando o Rio Grande do Sul para estreitar as relações com o agronegócio da Argentina, até porque, logo em seguida, em agosto, nós temos a nossa grande feira, que é a Expo Inter, que é uma das grandes feiras agropecuárias do Brasil e da América Latina. Então, é nesse estreitamento de relações que interessam economicamente a todos. Governador, eu peço que a gente vá agora para Brasília, ao vivo, onde está o nosso analista Yuri Pitta. Yuri, boa noite. Obrigado, Márcio. Boa noite para você. Boa noite, governador. Obrigado por estar conosco. Vou perguntar para o governador Eduardo Leite e, também, para o presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite, sobre reforma tributária. Queria ouvir do senhor a sua expectativa sobre como será essa votação no Senado, se o senhor espera que seja mantido o texto que foi aprovado pela Câmara e, já que o governo colocou em discussão outras etapas da reforma tributária, aí, sim, qual a posição que o PSDB, enquanto partido, deve adotar ou que o senhor vai defender que a bancada do PSDB adote como posição em relação, por exemplo, à tributação de fundos exclusivos, tributação de lucros e dividendos, toda essa tentativa que o governo atual quer fazer de aumentar a tributação dos mais ricos? Bom, nós somos favoráveis à reforma tributária, é importante dizer. Nós queremos um sistema mais simples. E a gente sabe que alcançar esses sistemas mais simples da tributação envolve passar pelo complexo sistema político e legislativo brasileiro que tem, tanto na Câmara quanto no Senado, as representações de partidos e a representação fragmentada entre tantos partidos políticos, mas, principalmente, os interesses regionais muito específicos. A verdade é que o nosso sistema tributário ficou tão anacrônico, porque cada município e cada estado pode ter benefícios, vantagens, créditos presumidos, desoneração disso ou daquilo, que geram modelos infinitos, praticamente, de tributação. E a gente poder trazer isso para chegar para um modelo mais racional, mais simples, envolve a necessidade de todo mundo fazer um pouco de concessão. E quando vai para o plenário, naturalmente, algum puxa para cá, puxa para lá, geram algumas novas distorções. Mas qualquer coisa, Yuri, que venha em substituição ao modelo que nós temos aí vigente, vai ser melhor. Isso, para mim, é muito claro. O modelo tributário vigente no Brasil é extremamente complexo, regressivo, gera mais peso para quem ganha menos, uma complexidade que faz com que empresários e empreendedores tenham que gastar uma energia gigantesca em fazer os seus balanços contábeis e apresentar a classificação dos seus produtos, a receita municipal, a receita estadual, a receita federal. E tudo isso gera um desperdício de energia que tira a capacidade de produzir mais e, consequentemente, tira empregos da população. Então, agora, é claro, como eu disse, quando vai para o plenário, quando vai votar, uma bancada de uma região ou de um Estado faz alguma pressão, um setor econômico faz lobby, faz a defesa dos seus interesses, podem ser legítimos para o seu próprio setor, mas que, no conjunto, acabam gerando novas distorções e prejuízos. Então, é hora da gente, com o relacionamento político, que a gente vai buscar estabelecer. Vamos colocar carga aí na discussão com os senadores, vamos nos envolver muito, certamente, para a gente poder buscar um modelo que seja simples, mais leve e de uma lealdade interfederativa. O que vai acontecer no Senado? É outro tipo de composição. Cada Estado tem três senadores, independentemente da população que tem. Então, a formação das bancadas, proporcionalmente à população de cada uma das regiões, é outra em relação ao que a gente tem na Câmara. Então, vai envolver uma nova estratégia e a gente deve reunir governadores, especialmente aqueles que têm maior afinidade nas suas regiões, nas nossas regiões. E não é uma batalha entre regiões, é importante deixar claro. Mas é que, eventualmente, uma região querendo ter políticas de incentivo a determinadas atividades econômicas, acaba gerando um sistema que desequilibra a federação. E a gente precisa estar vigilante para evitar esses desequilíbrios, essas distorções que geram uma desproporção de incentivos. É legítimo que uma região tenha políticas específicas para poder se desenvolver. Nós temos solidariedade interfederativa, mas não pode ser num grau desproporcional. Então, isso vai envolver, certamente, a nossa vigilância, a nossa atuação junto aos senadores agora na votação que virá pela frente. Ainda em Brasília, quem pergunta é a nossa analista, Renata Agostini. Oi, Renata. Oi, Márcio. Olá, governador. Boa noite. Governador, a decisão recente do TSE em relação a Jair Bolsonaro deixou uma certeza e uma dúvida. A certeza é que o ex-presidente não vai poder concorrer nas próximas eleições. A dúvida é quem vai ocupar esse espaço e vai poder conversar com esse eleitor de direita que agora deixa de ter uma opção, ou deixará de ter nas próximas eleições. Como é que o senhor vê essa disputa? Quais nomes o senhor vê para ocupar esse espaço? E se o senhor pretende se movimentar para ser essa opção ou eleitor de direita? Renata, eu sei que imediatamente que fecham as urnas de uma eleição, especialmente a imprensa especializada, trabalha sobre o próximo processo eleitoral. Aliás, boa parte da população, de formadores de opinião, enfim, já começam a especular. Mas a verdade é que a gente está há três anos do próximo processo eleitoral. Não quer dizer que vai ser lá, daqui a três anos, que se resolva. Mas a gente está com um governo que recém começou no nível federal, os nossos governos nos estados também, lançando as bases dos nossos planos plurianuais, que são os nossos planos estratégicos para investimentos. É um cenário ainda muito incerto da próxima eleição. Agora, o que eu posso te adiantar é que eu desejo para o Brasil em 2026 que a gente vá para as urnas, cidadãos brasileiros, buscando votar a favor de alguma coisa e não contra alguém, que foi o cenário que a gente encontrou em 2022. Muitas das pessoas estavam nas urnas votando contra um dos candidatos, fosse ele o Lula ou fosse ele o Bolsonaro. E eu acho que eleição, que acontece a cada quatro anos numa democracia, é um momento muito precioso para a gente poder votar com esperança, com confiança no futuro, com os nossos sonhos, e não simplesmente para evitar um candidato que a gente não goste. E para isso acontecer, é importante que a gente tenha candidaturas, na minha visão, que não sejam conectadas a estes polos, a estes grupos que polarizaram a eleição. Até porque a gente vê muito presente ainda nos discursos, nas manifestações, sempre um em relação ao outro. E eu acho que não dá para classificar, especialmente quem ganhou a eleição, alguém que seja adversário, que seja um opositor, por mais ferrenho que seja, como essa gente, aquela gente, esse tipo de gente. Porque para quem ganhou a eleição, só tem uma gente, que é a nossa gente. Toda a gente, tenha votado no candidato, não tenha votado, é gente para quem o governante deve governar. Então, ficar alimentando ataques, ficar alimentando sentimentos negativos em relação a uma parte da população, infelizmente, não constrói a sociedade que eu acredito, de mais tolerância e respeito. Eu divirjo de quem, certamente, nos enfrentou na eleição, tinha outros caminhos, tenho divergências. Mas é legítimo. As pessoas têm os seus contextos, as suas circunstâncias, pensamentos diferentes. E a gente tem que saber respeitar. Senão, a gente vai estar só nutrindo maior divisão e diferença na nossa sociedade brasileira. E isso tem nos levado por caminhos muito tortuosos, muito ruins. Até porque pode vencer uma eleição, mas não sustenta, na base da divisão, certamente, por longo prazo, um período de estabilidade e de crescimento, como a gente deseja para o nosso país. Então, eu espero que lá em 2026, a gente tenha a condição de construir algo alternativo. Políticos, todos nós somos, depois de ter sido prefeito, governador, legitimamente, aspirantes a posições como candidaturas, como candidatos. Mas eu não estou na política simplesmente para ser candidato a isso ou aquilo. Eu quero ajudar a construir uma alternativa. Eu acho que o mais importante para o Brasil, lá em 2026, é tentar a gente sair dessa polarização e desse enfrentamento absolutamente nocivo ao interesse maior do futuro do país. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite e boa viagem. Obrigado.